. 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 não não bom, só pega o chato, pega o chato um pouquinho? tem ela de um? ele é ruim é ruim é ruim O que é isso? Ok, pra que não te mostro que não há bim para apoiar o meu grupo? Não tem tanto defenso a stetson do universo, não tem que ir em chamarão Ah, vai, vai Sabe que não há bim para... Não pôr do nada Do que não há dois pontos? Com que você deve ter vocês que tem a alispecamento. Vocês devem ter que ir para a alispecamento. Não tem problemas. Oh, eu já grossei pelas. Futo a alispecamento. Não, não tem. Futo, estou morrendo. Isso aqui. No levo, no levo. Siga-se no fim de novo aí. Siga-se no fim de novo aí! Siga-se no fim de novo aí, cara! Não, não vale! Ah, disse a quem? Vai vir aqui na Instagram, disse a sua move! Isso, não está. Oh, meu bem, bê. Não, não tem alguém. Quem vai lá? Que é a Romana? Olha aqui. Mas não vai ficar bem aqui. Não, não precisa de uma situação. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tá? Lama! Ok Lama a gana ver aqui Lama a gana ver aqui Lama a gana ver aqui Lama a steal é também Jesus, meu Deus! Vem cá nós devemos aqui, velho. Isso devemos acabar, pois. Não! Não, é que eu não odeio, meu Deus. Não, nunca vou vir, eu não odeio. Não, eu não odeio. Acabou a bobaixa dos grins, meu Deus. Ele é um homem que está grino, mano. Esse corpio é along, é só. Ele é um homem que fica grino, né? Ele mora então! não só não ai Jio, lembra ai taca barumana, barumana, não vai ficar de novo vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá tontos, a bala está lá no corpo tontos Mocuí! 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 Sua! Mocuí! 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 Mocuí jat Endash! Ilha istitade backup Mana Mana Obrigado Eu não estou com o Drumi, Ruman. Não estou com o Drumi! Vá, Drumi! Não! Não estou com o Drumi! Vá, Drumi! Eu vou acabar! Eu não estou com o Drumi! Eu não estou com o Drumi! Oh, é de... Rumanji! Deu, vai! Eu vou dar a canela, Ruman. Sim, eu vou dar claro! Eu vou dar o Drumi! Oh, e sim! Eu não vou dar o Drumi, ele deve subir aqui. Neste outro, ele vai dar o Drumi. Ai, sim, eu vou dar as 6 de sombra de 6 horas, eu estou com o Drumi. Ui,! Eu vou dar uma dor! Eu vou dar o Drumi, para torcer a Cama ou outra. Eu não estou com o Drumi! Eu não estou com o Drumi mas! ele não, ele não... ele não fica... ele não fica na sua! como você está seca, xe'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'a'u'el... olha que ele, olha que... vai baila, vai baila, vai baila bom 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 bom... Alô, alô, alô! Não me chegue, não me chegue! Vamos, vamos! Hello, filho! Cara, que delícia! Não importa os dias! Dá uma mensagem, dá uma mensagem! Você tem um novo seguidor! Não, não! Você não é que o meu seguidor ou não é? Não tchau! Olha dentro de um escopo aqui! Agora, você não tem que ter um escopo aqui? Não, mas... vamos lá vai pegar V-------- 뭐 piso v cosa piso Aí míssem i pog吠 No, vissime por aqui Mísse por aqui ... HAHA 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 HAHAHA Vлер lu ar ver V Instagram dk Olha, olha, o bapé, o bapé Eli, come on Ele ameaça-se Ai, coi Ele mora, mano Ele mora Vá, vá, vá Não, não, não vai ficar Bem, vamos para, vamos para, sério Não, não, não vai ficar Está sem o primeiro antes, não? Espera um jogo suave com um triomfo Não, 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 não é? Não, não vai ficar com um no meio Não, não, agora não vai ficar muito bom E aí, eu morro da fucka, tô indo aqui, stop, mano Yo, Trash Trash as fuck out of my life Boa, Jimmy, dá-me a bola aqui